Vamos contar juntos, de 0 a 19. Temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E agora passamos para os números de dois algarismos. Continuamos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Para que fiz isto? O objetivo foi encontrar um padrão, em particular nestes números com dois algarismos. Como podemos ver, todos têm o 1 como primeiro algarismo. E esse 1 está colocado no que nós chamamos a casa das dezenas. E isso diz-nos que em cada um destes números, esse 1 representa uma dezena. O que quer dizer com isso? Se começarmos pelo 10, isto diz-nos que este 1 representa 10 e que este 0 representa 0 unidades. Assim, 10 é igual a 10 mais 0. Isso não é novidade. Já sabíamos que qualquer número mais 0 é igual a si mesmo. Mas já vão ver o padrão. Quando avançarmos para estes números. Então, 11 é igual a... O 1 amarelo representa 10. E este 1, a rosa, representa 1. Depois temos o 12. Neste caso, o 1 amarelo representa 10 e o 2, a rosa, representa 2. Também podemos dizer que o 1 amarelo nos indica que temos uma dezena. Então, temos uma dezena aqui e duas unidades. E temos aqui o 2. Podemos continuar. Mas acho que já estão a perceber o padrão. 13 é 10 mais 3. 13 é 10 mais 3. 14 é igual a 10 mais 4. Mais 4. 15 é igual a 10 mais 5. Convido-vos a pararem o vídeo agora e tentarem concluir o resto. Tentem representar 16, 17, 18 e 19 na forma 10 mais outro número. A ver se perceberam mesmo o padrão. Ok, vamos fazer isso. 16, até os posso escrever todos assim. São todos 10 mais qualquer coisa. Então, 16 é 10 mais 6. 17 é 10 mais 7. 18 é 10 mais 8. E 19 é 10 mais 9. Ao escrevermos assim, fica claro que este 1 em cada um destes números representa 10. E que depois o algoritmo da direita representa o número de unidades. Isso é tudoST, sabeuters? O 4. É 10 mais 11. 10 mais 11. 11. 16. 15.